Nós estamos aqui na conferência Rio Mais 20, só que logo que a gente chegou aqui, a gente encontrou essa maior dificuldade. A gente tem pena com outra pessoa que está sem alimentação, com a maior dificuldade. É isso que eu queria... E vocês estão onde? Estamos em São Podromo. Desde que dia? Desde dia 18. E como é que é o seu nome? Você é de onde? Eu sou Luciano, da Tinha Chabante, no estado de Mato Grosso.